Tocou antes? Não. Não, não tocou e não tocou. Vai, pai, sorte o fone. Não, é um pouco que sobe pra mim. Vai, sorte o fone. Eu fiz um barulho. Então vai, 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 vai. Eu fiz um barulho. Fazer igual, espere, e é o dito. Tá esquentando, não. Vai, vai, toca o fone dormindo. Vai, toca o fone dormindo. Vai, toca o fone dormindo. Vai, toca o fone dormindo.